E durante a segunda-feira de negócios do Alegre, o prefeito José Guilherme está aqui conosco para falar desse aquecimento da economia regional. Prefeito, como é que o senhor está vendo a segunda edição da Feira de Negócios do Alegre? Olha, assim que eu assumi a prefeitura, a primeira coisa que eu fiz com o meu secretário foi determinar que ele organizasse a segunda-feira. Nós sabemos que as condições financeiras do país é muito difícil e o maior prejudicado é o município. Então, com um evento desse tipo aqui, a intenção nossa é estimular o comércio para que eles possam ser mais conhecidos, mais organizados e crescer. Com isso, beneficia a nossa cidade. Então, nós temos agora formalizado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Com essa secretaria, nós criamos a Sala do Empreendedor. Essa sala é exclusiva para assessorar os empreendedores do município. Então, o município está de portas abertas, de operação aberta para ajudar quem quer, quem quiser se estabelecer aqui ou aquelas pessoas que já se encontram aqui trabalhando, qualificando esses funcionários, melhorando essa condição de empreendedor. Nós estamos trazendo o fechamento de varanda, que hoje é o que mais no comércio exige da gente, né? O sistema Barra Vento, que é o melhor no Brasil, né? Nós temos o fechamento de pele de vidro também, o mais que eu mando hoje, né? E tudo mais em vidro. Janelas, espelhos, bronze, tudo que participa, janelas de alumínio, tudo que você precisa de uma casa, nós estamos atendendo hoje. E torna realidade. Tudo que você imagina em vidro, torna realidade. Eu faço trabalho com coxinas, persianas, sob medida, né? Tem pronta entrega. E hoje estamos na feira de negócio, segunda feira de negócio de Alegre, com essa novidade de quadros aqui. A Divina Kids está trazendo novidades de verão para crianças de 1 a 18 anos. E a gente, nosso diferencial nesse evento é o preço único. A gente está tendo ou R$ 30,00 ou R$ 50,00 em todo instante. Coleções aqui lançaram esse mês na loja. E a gente está trazendo também os acessórios de adulto, né? Bolsas com 15% de desconto. Tem bolsa aí na R$ 30,00. E óculos de adulto também, que está saindo a R$ 70,00 com garantia e tudo. E a mulherada vai ficar doida. Então, a World Fashion é uma loja multimarcas femininas. E a gente trabalha só com marcas que hoje são conceito para a gente, que é a Caos, Morena Rosa, Lança Perfume, Riviera. E a gente trouxe para segunda-feira peças com preços especiais. Biquinhos a R$ 99,00, shorts a R$ 89,00. Só preço bom.